Olá pessoal, hoje dia 5 do 5 de 2020, com uma operação aqui no Mini Índice, Mini Índice Win M20. Fiz uma venda nesse topo e já vou explicar, detalhar a motivação dessa venda bem no topo. Nós tivemos um padrão, está bem harmônico, a formação que eu estava visualizando, nós tivemos uma formação de um padrão, vou colocar aqui o Fibo, para identificar aqui o padrão. Então nós tivemos aqui uma retração do ponto B, a retração do ponto B, ponto X, ponto A, ponto B, em 61. Em 61 nós podemos ter um Gardner, um Gardner onde vai ter a extensão, vai ter a conclusão do ponto D em 7, 8, 6. Em 7, 8, 6, vou colocar aqui em Kendo para identificar. E olha só o que aconteceu, quando ele bateu em 7, 8, 6, nós tivemos um volume alto com um Kendo de força. E podemos ver que a angulação, é outro ponto importante, durante o curso eu explico alguns dos fatores que podem anular, que podem estar anulando a PZR. Então aqui nós estaremos com a expectativa em 7, 8, 6 de uma PZR, uma potencial zona de reversão, mas existem alguns fatores, algumas características que acabam anulando essa possível PZR. E uma delas é um Kendo de força exatamente na PZR. Foi o que nós tivemos, nós tivemos um Kendo de força na formação da PZR. E podemos observar, deixa eu colocar essa linha amarela aqui para ficar mais destacada, espessura amarela. Então vamos observar agora, eu vou tirar aqui o Fibo, vamos observar a formação, perna XA, olha a angulação dela, aí nós temos a perna AB, temos uma angulação, a perna BC, uma angulação, e olha a angulação, o ângulo, que formou a perna CD, praticamente uma linha reta, uma linha reta para cima, descaracterizando, nós podemos ver que aqui, o número de Kendo, aqui nós tivemos, a formação, 24 barras, para essa formação, depois nós tivemos, 5 barras, 9 barras, e uma barra para formar, ou seja, a velocidade, formada pela perna CD, foi muito alta, comparado com as outras pernas, com a formação das outras pernas, somando com o Kendo de força, nesse nível, descaracteriza, descaracteriza, a probabilidade, acaba sendo pequena, uma formação, de um ponto D, realmente nessa região, de 7, 8, 6, porém, o que nós temos que observar, se realmente, os próximos Kendo, os próximos Kendo, se tivesse Kendo, fazendo Kendo de rejeição, com alto volume, um volume próximo, a esse volume, que nós tivemos um volume, de 301, do índex, um volume de 280, 300, 310, e não conseguindo fechar, acima deste Kendo, aí, estava caracterizando, a partir daquele momento, uma PZR, mas não, no mercado, existe uma probabilidade, de um movimento de extensão, então, movimento de extensão, o que nós teríamos? Um, CREB, CREB, ele também vem, um ponto B até 61, e vai com a extensão, da perna XA, a perna CD, com base na XA, em 161, então, nesse retângulo, nós teríamos aí, a PZR, ok? também, a extensão da perna BC, 224, vai dar mais ou menos aqui, nesse FIB, está sendo 224, mas, enfim, nós temos aí, então, essa região, de PZR, o que aconteceu? quando o mercado fez, atingiu essa PZR, eu vou aumentar aqui o índex, o volume, vinha abaixo, ó, de volume baixo, 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 opa, e, de repente, não chegou a tocar no 180, que seria o ideal, porém, nós tivemos um quendo de rejeição, vou dar um zoom, um quendo de rejeição, deixa eu tirar a PZR, para ficar mais visível, tivemos um quendo de rejeição, com o maior volume, dos últimos, um, dois, três, quatro, cinco, seis períodos, ou seja, o preço estava subindo, e o preço estava abaixo, desse volume, que foi feito aqui, desse quendo de rejeição, então, aqui no fechamento, eu não aguardei mais nada, eu startei uma venda, fiz a venda aqui, o stop loss, foi bem curtinho, foi posicionado no próprio candle, um pouquinho acima dele, mais ou menos aqui, o stop loss, e o alvo, o alvo, como nós sabemos, normalmente, nós buscamos um alvo no ponto B, que teria atingido, e o segundo, a base do padrão, porém, eu deixei aqui uma relação risco ganho, já interessante, se a gente observar aqui, 182 pontos, deu mais de 450 pontos, então, foi uma relação risco ganho, bem interessante, por que, que eu não, não quis arriscar mais, né, como eu não fico na frente do computador, eu não gosto de ficar administrando, e não utilizo o trailer stop, eu deixei um alvo fixo, porque o mercado, ele abriu, hoje, com gap, tá, mostrando força compradora, então, o mercado, existia uma probabilidade de uma correção, tá, e voltar a subir, então, não quis arriscar muito, né, mas, normalmente, o ponto B seria o primeiro alvo, tá, mas, como a gente já estava com uma relação risco ganho interessante aqui, tá, nessa operação, acabei colocando em uma forma mais conservadora, o alvo. O mercado andou, andou mais um pouco, rompeu, atingido o ponto B, acabou fazendo novas estruturas, ó, aqui fez um, olha só, fez um fundo duplo, ponto X, ó, nós estamos trabalhando dois minutos, tá, pessoal, aqui as coisas, ponto B, ponto C, e aí uma extensão, ok, olha só, novamente, o volume confirmando, olha como que o volume, ó, este candle, este candle, aí o mercado não conseguiu fechar baixo, fez um volume também alto, não fechou, soqueando de força, o volume reduzindo, aqui seria uma perna CD, uma oportunidade para buscar esse movimento aí da perna CD. E esse é um horário, pessoal, esse horário, normalmente eu opero somente na parte da manhã, eu tenho uma janela de horário que eu opero ali na parte da manhã, durante umas duas, três horas, esse horário eu já não opero mais, o mercado, a tendência é ficar lateralizado, tanto no mercado nosso aqui da B3, quanto no mercado internacional lá fora, de moedas e índices também não fica atrativo, tá? Espero que tenham gostado, mais uma explicação aí de como operar os padrões harmônicos. E aí, eu vou deixar já aqui, depois eu vou deixar aqui,